Depois de 70 dias com o zoológico fechado, por causa do decreto da Prefeitura de Goiânia para enfrentamento à pandemia de Covid-19, enfim, o público pôde voltar a visitar o parque. A Fernanda e o Guilherme são de São Luís de Montesbelos. Ela aproveitou que veio trazer o filho para uma consulta médica e deu um pulinho no zoológico. A gente tem que aproveitar mais o meio da semana, sei que é corrido para quem trabalha, mas aproveitar mais o meio da semana, porque aí tem menos pessoas. É a primeira vez que o menino vem ao zoológico de Goiânia. Eu gosto de ver os macacos, né? Grávida de oito meses, a Patrícia veio trazer o filho Gabriel para rever os bichos. O mais especial é o leão, porque tem bebês leões e os pindados e tigres. O zoológico de Goiânia está fazendo os últimos ajustes para esse novo recomeço. De quarta a sexta é mais tranquilo. Sábado e domingo o fluxo é bem maior. Acontece geralmente, a bilheteria abre oito e meia, de dar nove, dez horas, já ter duas mil pessoas dentro do parque. Então, os dias mais tranquilos são os dias de semana, mas estamos aptos e capacitados para receber todo o público na capacidade que o prefeito decretou. O zoológico de Goiânia funciona de quarta a domingo, das oito e trinta da manhã às cinco e trinta da tarde. Ah, a venda de ingresso acontece até às quatro horas da tarde. O valor, cinco reais a inteira e dois reais e cinquenta centavos a meia. Já o parque Mutirama vai funcionar de quinta-feira a domingo, das dez horas da manhã às quatro horas da tarde. Mas nesta semana, o parque vai ser reaberto ao público no sábado. Vale lembrar que os dois parques vão funcionar com capacidade de cinquenta por cento, ou seja, cinco mil pessoas por dia. Os frequentadores vão ter a temperatura medida na entrada dos parques. O uso da máscara é obrigatório e haverá álcool em gel à disposição de todos. É necessário evitar aglomerações. O decreto com essa flexibilização tem validade de quatorze dias e será reavaliado no dia vinte e cinco.